Olá, você se recorda daquela campanha que surgiu lá nos Estados Unidos, que virou febre aqui no Brasil, que as pessoas acabavam pegando um balde com gelo e água e jogava na própria cabeça, desafiava o outro e virou uma febre. Na verdade, essa campanha era para levantar recursos em relação a uma doença chamada ela. Hoje eu trouxe, acho que o maior especialista no assunto, o doutor Benny Schmidt. Ele é cientista e médico neuromuscular, para nos explicar melhor sobre essa doença que afeta uma série de pessoas e que ainda há muito desconhecimento sobre a mesma. É um prazer recebê-lo aqui, viu doutor? Prazer é meu, Lina. Ó, e é um prazer mesmo recebê-lo aqui, porque afinal de contas o senhor é o responsável, né? O idealizador, o fundador do primeiro laboratório neuromuscular no país, na Unifesp, né? Na Escola Paulista de Medicina. E na verdade, quer dizer, a ela, esclerose lateral amiotrófica, é uma doença neuromuscular? É uma doença neuromuscular, porque ela compromete os neurônios, tanto os neurônios do sistema nervoso central, os neurônios 1 e os neurônios 2, né? Do corno anterior da medula. E uma doença muito triste do ponto de vista emocional, porque as pessoas vão perdendo os movimentos, mas a consciência se mantém absolutamente íntegra. Ou seja, memória, cognição... Memória, cognição são preservadas e a pessoa vai perdendo a sua qualidade de vida gradativamente. E toda a família que convive com essa pessoa acaba sofrendo junto com ela. Agora, doutor, essa doença em geral, ela começa a cometer a pessoa desde muito cedo? Na maior parte dos casos, na literatura em geral, depois dos 50 anos, aos 50 anos de idade. Ah, esse tal dos 50 anos é um marco mesmo, né? Ainda mais agora, com a longevidade, a gente está vivendo cada vez mais tempo? Não é bem assim, né, Lina? Os filósofos gregos, muitos deles eram centenários, né? Nós dizemos que agora a população aumentou e muita gente chega a uma vida mais longeva, né? Mas a vida humana não mudou tanto assim. A condição humana continua mais ou menos igual. Agora, no caso da ela, né, não tem cura? Ela tem tratamento, mas ela não tem... A gente deve dizer que ela não tem tratamento específico. Porque a causa da doença é desconhecida. Existem muitos cofatores, por exemplo, atividade física intensa, Ela é mais frequente, por exemplo, em certos esportes, como futebol, atletas. Ela é frequente em determinadas regiões do mundo, perto do Japão, na ilha de Guam. Existem alguns cofatores, alguns genes são implicados, né? O gene da disoximutase, né? Que tem relação com o glutamato, que é um excitatório dos neurônios. Mas a causa da ela ainda é um mistério. Por isso que a ciência tenta, e tanto esforço é feito na tentativa da gente ter alguma coisa melhor para fazer e específica. E isso é importante porque, se sabendo identificar exatamente o que causa a doença, A medicina ganha aí uma estrada em geral melhor, né? Então, normalmente, a medicina, né, Lina? A gente tem que partir de um diagnóstico preciso. Tá. Nesse caso, inteligência neuromuscular para poder reabilitar tudo que for possível Ou dar condições dignas de viver. Então, todas as pessoas, o ser humano, tem que ter dignidade para nascer, viver e morrer com honra, né? Independentemente da doença que pode. De ser doente ou não, né? Claro, perfeito. Agora, no caso da ela, quando você não pode reabilitar propriamente dita, Pelo menos que você dê dignidade de viver. Antes da gente falar sobre a reabilitação, que eu acho que é um ponto crucial mesmo em relação a essa doença, Diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico de ela? O diagnóstico é clínico e quanto melhor o neurologista, melhor a acuracidade do neurologista, Mais rápido ela é feita. Mas, normalmente, o diagnóstico de ela não é fácil, Porque não tem, não existe nenhum exame laboratorial ou de biópsia que é patogromônico, Ou seja, que seja específico. Então, é da experiência do neurologista. E, em média, demora um ano para se diagnosticar a doença. Ou dizer, com certeza, você tem esclerose lateral metrófica. Importante, então, se possível, doutor Beni, falar um pouquinho dos sintomas, em geral, dessa doença. Os sintomas, o principal é fraqueza em musculatura dos membros superiores. Vamos traduzir isso para a população? Então, fraqueza muscular dos braços. Tá. Esse é o principal sintoma. Com câimbra e fasciculação, ou tremor nos músculos. Isso. Esses são os principais sintomas. E alteração da fala. Ah, é? Alteração da fala, desartria em medicina. E alterações da deglutição. Porque os neurônios do bulbo, né? Do neurônio motor inferior bulbo, que fica entre o encéfalo e a medula, né? O bulbo, são comprometidos muito frequentemente. E essa fraqueza muscular, em geral, ela começa o quê? De uma hora para outra? Ela é insidiosa. Então, a pessoa começa a perceber que ela está perdendo força, né? Está perdendo força insidiosa quer dizer, eu vou perdendo força devagarzinho. Eu não fico paralítica da noite para o dia. Mas eu sinto que eu estou ficando cada vez mais fraca. Para pentear um cabelo, para escovar o dentinho. Até para essas atividades... Atividades habituais, né? Tá. E aí, este é o momento que a pessoa tem que ir procurar rapidamente um médico. Quanto antes, Lina, quanto antes você procurar um neuromuscular, as atitudes quanto antes começarem, melhora a vida e qualidade e prazer de viver essa pessoa. Porque não é porque a gente está doente e tem uma doença que a gente tem que deixar de ser feliz. A gente pode continuar trabalhando. O Stephen Hoffman é o maior exemplo do mundo. Que é portador, né? Que é portador. O senhor que ela já matou cinco médicos, né? Os médicos não devem fazer prognóstico em medicina. Prognóstico pertence a Deus ou chame do que você quiser. Tá. Mas sempre o bom cientista se aproxima de Deus, porque a razão não explica a vida. Mas a função do médico é manter a qualidade de vida do paciente com ela. E é possível mesmo? O senhor tem uma experiência prática, né? De atender tantos pacientes. É preciso uma equipe multidisciplinar. Com fisioterapia, com suplementos, com hormônios, uma bela fono, uma bela terapeuta ocupacional, uma nutricionista. Precisa de uma equipe multidisciplinar. E eu sempre digo que tratar bem de um paciente com ela é dar exemplo ao país de como a gente pode melhorar a saúde pública que está tão carente, infelizmente, na nossa sociedade. Isso porque nós estamos falando basicamente de reabilitação, né? E isso é possível na prática mesmo. Isso é possível na prática. Reabilitar não é simplesmente resgatar a marcha de uma pessoa, a fala ou a visão. Reabilitar é tornar uma pessoa apta a voltar à sua atividade profissional e, sobretudo, viver com prazer e espalhar para as pessoas que vivem ao seu lado de que a vida é realmente sagrada. Eu já soube de casos, inclusive, lá no ambulatório, que a pessoa chega numa cadeira de rodas, né? Com muita dificuldade de locomoção e que depois de muitos exercícios, desse tratamento de uma equipe multi, ela consegue recuperar e começar a dar novos passos. A ela, na ela, normalmente, é uma doença que ela é progressiva. Então, na ela, eu diria que a reabilitação tem mais a finalidade de dar dignidade de viver. Tá. Em determinados momentos, ela é reabilitadora. Sim. Mas a ela tem um curso, até hoje, inexorável. Existem poucos medicamentos que mudam o curso da doença. O principal é o riluzoli, né? O que aumenta em três a seis meses o tempo de vida, a longevidade da pessoa. Certo dia, perguntaram pra nós, puxa, mas só três a seis meses? E a resposta foi a seguinte, existem borboletas que vivem em um dia só. Se um dia não fosse importante, por que que Deus ia deixar nascer uma borboleta? Então, em três a seis meses, a gente pode fazer muita coisa na vida. Então, o caminho é esse. A gente dá valor a cada dia que a gente ganha numa doença tão difícil. Ai, que lindo isso, sabe? Porque, afinal de contas, em geral, as pessoas, quando recebem o diagnóstico de uma doença como esclerose lateral amiotrófica, parece que o mundo acabou, né? É, extremamente. Eu, no ano passado, completei 40 anos ensinando medicina, né, Lina? Dia 28 de novembro, exatamente. E eu tenho tentado, durante a minha vida, colocar tolerância zero pro médico antipático, por exemplo. Eu não admito o médico antipático. Não admito. E também não admito o médico que tire a esperança de uma pessoa. Porque todo mundo que procura um médico, a primeira coisa que ele quer é ouvir uma palavra de esperança. É verdade. E isso não quer dizer que você está iludindo alguém. Você pode contar a verdade, mas uma pessoa que perde a esperança, quem é nesse mundo, meu Deus do céu, que é capaz de viver sem esperança? Até porque, quer dizer, qualquer tratamento, né, qualquer adesão que a gente precise fazer pra gente tratar e recuperar a qualidade de vida, recuperar a dignidade, como você reforça tanto, depende justamente da gente acreditar, né? Da gente ter esperança. E acreditar no médico. Então, acho que isso que o senhor acaba de colocar é de suma importância. E o médico tem que ser humanista. Eu acho o médico brasileiro espetacular. Agora eu falo com a autoridade de ter sido professor na França, nos Estados Unidos, na Itália. E eu acho o médico brasileiro espetacular por única razão, Lina. Porque o médico brasileiro ainda é, na minha humilde opinião, o médico mais humanista do mundo. Aqui ainda no Brasil, o médico se incomoda com você como uma pessoa. Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos nós somos um número. Então, a gente tem que valorizar o médico brasileiro, apesar dos nossos defeitos, né? Me fala uma coisa, no Brasil hoje, nós temos incidência da doença? A incidência é 1,5 pessoas pra cada 100 mil. Cerca de quase 2.500 a 2.800 pacientes por ano. Tá. Novos pacientes por ano. E existe a Sociedade Brasileira de Escrelação Atrial Meutrófica, que foi idealizada e fundada e é coordenada pelo professor Acari de Sousa Bulli de Oliveira. Também, na minha opinião pessoal, o nosso grande neurologista brasileiro. Eu também corroboro. É, que é um homem acima da média e que é o meu ídolo. Eu sou fã do Acari, que foi meu aluno e eu acho que ele é tudo de bom. Ele é um grande exemplo aos neurologistas do país, como conduta, como ética. E, na verdade, pra gente ir caminhando, né, pro final do programa, é importante, inclusive, tratar, a gente saber lidar com a família desse paciente, que tem ela. A Abrela é uma sociedade brasileira que tem assistentes sociais de primeiro mundo e que dão toda a informação pra família, o que fazer, como fazer, o acesso à medicação que o governo é obrigado a dar, o ventilador, a ventilação assistida que o governo é obrigado a dar, perdão, Nina. Mas por que? Desculpa te cortar, doutor. Porque as pessoas têm comprometimento na respiração, às vezes elas precisam do BIPAP, que é um aparelho ventilatório não invasivo. E o governo é obrigado a fornecer esse aparelho, é obrigado a fornecer o Riluzol. O governo, graças ao Acari, a gente conseguiu colocar isso como um gesto muito nobre, né, da gente ter essa obrigação na medicina de dar qualidade de vida a esses pacientes. Mas isso porque esse tratamento, ele tá já dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou não? Ele tá dentro do SUS, existem reuniões bimestrais. Recentemente, eu acabei de palestrar numa reunião da Sociedade Brasileira de Escológrafos Lateral Neutrófica. E está sempre se renovando, está sempre viajando, os alunos viajam em congressos internacionais, porque a ciência não para. Apesar do mundo estar passando por um momento muito triste, social, a ciência talvez não tenha estado nunca num momento tão magistral. É verdade. E ainda bem, né? Porque isso, a nossa saúde é que agradece. Eu quero fazer duas perguntas finais para o senhor. Eu sei que o senhor começou a sua carreira, né, na área de neuromuscular e na área de reabilitador, porque também o senhor viveu uma experiência própria de um problema físico. Isso, é. Eu tive um acidente muito grave com 19 anos de idade, e a primeira pessoa que eu tive que reabilitar fui eu mesmo. E isso, pelo jeito, mudou a sua trajetória, né? E acabou decidindo pelo meu caminho na vida, né? Porque a gente só atinge a felicidade, não basta amar. Às vezes as pessoas, Lina, acham que amar é o fim, é tudo. Mas, por exemplo, apesar de amar muito a minha mulher, eu não posso ficar beijando ela na praia o dia inteiro sem fazer nada. Então, além de amar, a gente, cada um de nós, tem que achar o nosso caminho, né? A aposentadoria, por exemplo, para um patologista muscular é uma coisa hipócrita, porque quando a pessoa se aposenta, ela normalmente adoece e morre. Você sabe que é verdade? Eu tenho recebido cada vez mais depoimentos desse gênero, sabia? A gente tem que trabalhar até o último segundo da nossa vida, porque foi assim que Deus quis. Dá a nossa contribuição, né? Ainda mais com tanta experiência desse jeito como o senhor tem. Infelizmente, o nosso programa está terminando. Eu queria uma mensagem final do senhor. A mensagem a todos os pacientes com ela aqui do nosso país, não percam nunca a esperança na neuromuscular. A gente tem o maior orgulho, o maior acervo do mundo de patologia muscular. E nossos alunos, nossos professores ainda vão dar muita alegria e vão contribuir para dar o respeito. E a gente tem feito o máximo que pode no sentido de melhorar a saúde pública do nosso país. Muitíssimo obrigado. O programa faz muito bem. Fica aberto a novas oportunidades. Eu é que agradeço e tudo de bom aos telespectadores. Obrigada. Gente, eu vou passar dois sites para vocês. O primeiro, www.bmpmedical.com.br E o www.abrela.org.br Beijo. Obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus